Gente, o Conselho Nacional de Trânsito publicou uma deliberação que prevê benefícios aos condutores positivo de condutores, né? O RNPC, que não tenham cometido aí infrações pelo prazo de 12 meses. União e Estado podem utilizar o sistema para criar benefícios aos motoristas. Vamos saber um pouco mais sobre essa questão na reportagem do Flávio Veras. A resolução do CONTRAN regulamenta as regras do cadastro positivo de condutores. A ideia é beneficiar os motoristas que não tomaram multa no período de 12 meses. O texto diz que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão utilizar o sistema para conceder incentivos fiscais ou tarifários. Estes bons motoristas, por exemplo, poderão pagar com desconto o IPVA. Para o agente de turismo Marcelo, a medida é benéfica para o bolso do condutor, bem como pode melhorar a educação no trânsito. É uma resolução muito importante, né? Que pode sim trazer aí benefícios, tanto para o motorista, né? Principalmente para o motorista, porque tendo essa possibilidade de descontos em IPVA, né? Ou qualquer outro tributo, né? Pode ser que os motoristas se tornem mais conscientes, entendeu? Reduzindo, assim, de repente, um acidente por excesso de velocidade, os motoristas podem ficar mais atentos no trânsito. O cadastro deve ser implementado para valer em seis meses. A consulta será pública e feita por meio do nome completo e CPF do condutor. De acordo com o DETRAN de Mato Grosso do Sul, a resolução ainda é muito recente. No entanto, o órgão informou que irá analisar a medida para saber se poderá desenvolver algum benefício aos bons motoristas. Decisão essa guardada com ansiedade pelo vigilante João Vitor. Com certeza, é um ato positivo e o motorista que estiver andando certinho, bonitinho, vai pagar menos imposto, né? Vai estar dentro da lei aí.